Olá meus amigos e minhas amigas do youtube vou fazer esta trilha aqui esta mata como vocês veem olhem o túnel para chegar aqui tive que passar por ali olha o túnel tive que passar por ali por aquele túnel e vamos que vamos a mais esta aventura mais esta trilha se inscrevam deixe o seu like comentem compartilhem olhem o túnel olhem o túnel espero que coste não o riacho uma grande barreira olhem pessoal olhem aqui como é olhem ali o gelo ainda esta ali olhem o gelo está vendo olhem o gelo esta ali ainda descendo na montanha olhem olhem bem interessante a minha tira muito interessante pessoal o peixe aqui bem interessante pessoal isso compartilha deixe o seu like comente se inscreva bem complicado aqui vou tentar vou tentar aplicado e aí 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 o canto está roto olha bem a altura onde eu estou pessoal ali ali a rocha e aqui da mente pessoal perigoso espero que gostem deste conteúdo espero que gostem deste conteúdo se inscrevam comentem compartilhem vocês veem risco a fazer este vídeo não é fácil não é fácil é é é é é é é é é nada fácil isso é aqui aqui vou ver visto e aí o shark é daqui número é e aí E aí é muito bonito deixa o seu like,comente,compartilhe para me dar essa forçazinha,olha para onde eu vou passar,porigoso não é fácil ah 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 bem interessante e aqui com estas pelas imagens me despeço e até ao próximo vídeo fui